Música Olá meninas e meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim Sim, está muito frio em São Paulo, por isso eu estou cheia de casaco e toda agasalhada Que está muito frio e está um tempo muito feio Até acho que a luz não vai estar muito boa, mas enfim Eu decidi gravar pra vocês um tour pela minha escrivaninha Que é onde eu posto, onde eu edito vídeo De onde surgem todas as ideias de posts e vídeos para o Youtube, fotos e tudo É tudo daqui atrás que sai Então, vocês me pediram, uma leitura me pediu, eu esqueci o nome dela, vou deixar aqui embaixo Então eu decidi gravar um tour pela minha escrivaninha E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostam desse tipo de vídeo de tour e tal Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer tour pelo meu quarto atualizado Tour pelo banheiro, tour pelo closet Vocês que mandam Então deixa aqui embaixo, aproveita que eu estou de férias que eu estou gravando vários vídeos E deixa sua sugestão Então, vamos lá A primeira coisa que eu começo mostrando é meu painel de fotos Eu amo postar foto neles Principalmente essas que eu tirei com a minha Insta Aquelas que saem na hora, sabe? Eu acho que deixa a decoração muito legal E super serve como um quadro de inspiração Eu adoro essas fotos de máquina também Como vocês estão vendo aí do lado E esse quadrinho muito fofo de um Shih Tzu Que é a mesma raça do meu cachorro Minha mãe trouxe de uma viagem Essa gaveta que vocês estão vendo aí do lado É onde fica a minha coleção de canetas Que na verdade eu meio que abandonei ela Aí fica alguns caderninhos, headphones Notas fiscais de loja Carregadores E tem um Hershey's perdido Que eu não comi desde a minha última viagem Mini porque sim, né? Afinal ela precisa estar na decoração Porque afinal sou uma fanática por Disney E vocês sabem Essa caixa aí que tá atrás dela Toda balançada É onde eu guardo vários cabos de máquina Algumas máquinas, carregadores E essa aí é outra aí atrás Transparente Tem alguns post-its E sticks para cadernos Eu amo essas coisas de papelaria Então precisa ter na minha privilégia Isso que vocês estão vendo agora É claro, é meu computador E esse caderninho que eu dei um zoom agora É o meu caderninho do vlog Onde eu me organizo Coloco ideias de vídeo Ideias de posts A programação Que eu vou postar a cada dia E aí atrás também Eu sempre deixo uma vela acesa Porque eu acho muito legal Outro caderninho dos Minions Porque, sei lá Pra anotar várias coisas E essas canecas aí atrás Eu comprei uma delas na Urban E a outra eu ganhei E eu sempre deixo caneta colorida Porque eu amo Então é isso Meninas e meninas Eu espero que vocês tenham gostado Do tour pela minha home office Se você gosta de vídeo assim Dá um joinha Comenta Deixe a sua opinião E não esquece de me seguir Nas redes sociais E não esquece de me seguir 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 E não esquece de me seguir